O atacante Anthony revelou o seu desejo de deixar o time do Ajax, o Liverpool procura por um novo meu campista e o Sporting mira a contratação de Roger Guedes. Esses aqui são apenas os destaques da edição desse sábado do Mercado na Bola. Ainda nesse vídeo, vou mostrar também pra você notícia do PSG, notícia do Barcelona, então você já sabe, esse vídeo tá recheado. Fica até o fim, porque tenho certeza que você vai gostar e vai sair daqui muito bem informado. Então, o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu, você vai conferir comigo agora, após a vinheta. Chegou o sabadão e você já sabe, nesse sábado você pode fazer uma grana apostando nos jogos dos campeonatos europeus e também nos jogos do Brasileirão. Inclusive, hoje no Brasileirão, nós temos o confronto do líder do campeonato contra o vice-líder, o jogo Fluminense e Palmeiras. Então, quer fazer uma renda extra? Basta você clicar agora no primeiro link da descrição pra poder conhecer a casa parceira, a BR4Bet. Lá você consegue depositar e sacar via Pix, eles têm as melhores cotações do mercado, são realmente uma casa de confiança e outra coisa. Se você quiser, eles vão dobrar o seu primeiro depósito até o valor de R$300. Basta você só colocar no seu cadastro o cupom BR4Bet100. Só clicar aqui no primeiro link da descrição. É simples e rápido. A edição desse sábado do Mercado da Bola vai se iniciar pelo futebol brasileiro, onde o Corinthians, após perder o William pro futebol da Inglaterra, teme perder agora o seu artilheiro da temporada, Roger Guedes, pro futebol português. Isso porque, nesta sexta-feira, foi divulgado pelo portal Globosport.com que o Sporting de Lisboa está interessado na contratação do Roger Guedes. O atacante de 25 anos marcou 11 gols e deu 4 assistências pelo timão nessa temporada. E agora, até por conta da saída do William, há pouco tempo o Roger Guedes assumiu a camisa 10. Então hoje é inegável que ele não tenha uma importância muito grande dentro do time do Vitor Pereira. O Globosport.com informou que o Sporting está disposto a pagar pelo Roger Guedes, hoje, o valor de 8 milhões de euros, que na conversão daria pouco mais de 40 milhões de reais. Então como a janela de transferências europeia se encerra agora no dia 1º de setembro, então o Sporting tem, na teoria, pouco tempo para realmente fazer a contratação do Guedes. Se isso acontecer, o Corinthians não tem mais tempo para procurar por uma reposição. Esse valor de 8 milhões de euros é sim um valor interessante, mas o timão realmente não tem pretensão alguma em negociar o Guedes, que como eu citei, é o artilheiro do time nessa temporada. Agora nós vamos direto para o futebol europeu e nós vamos iniciar pela França. Por lá, tem mais o meu campista deixando o Paris Saint-Germain. Após o argentino Leandro Paredes acertar a sua ida para Juventus, agora o meia espanhol Ander Herrera está acertando a sua rescisão com o clube. Pelo menos, é o que garante o jornal francês Le Paris Saint. De acordo com eles, o Ander Herrera estava fora dos planos do técnico Christophe Gaultier e ele seria muito pouco utilizado nessa temporada, até porque o PSG contratou nessa janela Renato Sanches e Vitinha. E ainda vive a expectativa de, até o final da janela, contratar o espanhol Fabian Ruiz, que pertence ao Napoli da Itália. Então Herrera deve rescindir com o PSG e, ao que tudo indica, vai acertar com o Atlético de Bilbao da Espanha. Aproveitando esse gancho de PSG, um dos grandes alvos do time francês nessa janela para reforçar a sua zaga vinha sendo o zagueiro Milan Skriniar da Inter de Milão, jogador de 27 anos que vem se destacando no futebol italiano nessas últimas temporadas. Porém, o PSG, apesar de buscar incessantemente a contratação do Skriniar, não teve sucesso porque a Inter de Milão brecou todas as possibilidades. Isso foi reafirmado agora, nesses últimos dias de janela, pelo CEO da Inter, Giuseppe Marotta, que disse o seguinte, Milan Skriniar não vai sair. Ele ficará com a gente com certeza. Os donos decidiram não ceder as propostas e consultas feitas pelo Paris Saint-Germain. Posso afirmar que é um jogador-chave para nós e vai permanecer. Vale ressaltar que a Inter de Milão, fazendo isso, corre um grande risco de na próxima temporada perder o Skriniar por fim de contrato e sem custo algum, porque ele tem contrato agora apenas até junho de 2023. Então, se eles não renovarem o seu contrato ou não conseguirem negociá-lo agora na janela de janeiro, depois ele pode ir embora de graça, sem custo algum. Partindo agora para a Inglaterra, um time que segue se movimentando no mercado, mesmo nesses últimos dias, é o time do Chelsea, que está querendo reforçar o ataque e a defesa. Para o ataque, segundo o jornal britânico The Athletic, o grande alvo do momento é o atacante Anthony Gordon, de 21 anos, jogador que é visto como uma grande promessa na equipe do Everton. O Chelsea tem buscado a contratação do jovem para ser mais uma opção realmente para o setor ofensivo, mas hoje ele não chegaria para ser titular. O Everton tenta resistir a todo custo a uma proposta do Chelsea, porém o técnico Frank Lampard já está ciente de que sim, vai ser muito difícil recusar uma oferta do time londrino. E ele inclusive já está bem irritado com essa possibilidade. Anthony Gordon, na temporada passada pelos Toffees, teve 40 jogos, 4 gols e 3 assistências. É realmente um jogador ainda com potencial a ser desenvolvido. Ainda falando sobre os Blues, eles conseguiram fechar, nessa sexta-feira, uma contratação importantíssima. Ainda não é oficial, mas está muito bem encaminhado, que no caso é a contratação do zagueiro francês Wesley Fofaná, de 21 anos. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, Fofaná finalmente conseguiu sua liberação com o Leicester City. Então, o negócio foi fechado na noite dessa última sexta por 88 milhões de euros. Entre Fofaná e Chelsea não há nenhum problema. Bases salariais estão acertadas e o contrato será válido até junho de 2028. Agora, como estamos nos últimos dias da janela, o Chelsea corre contra o tempo para poder acertar com o Leicester todas as documentações necessárias para então poder confirmar a chegada do Fofaná, que seria o segundo zagueiro contratado pelo Chelsea nessa janela. Anteriormente, o time de Thomas Tuchel contratou Caliduco Libali, que chegou do Napoli. Os dois, então, são as reposições para as saídas de Rudiger, que foi para o Real Madrid, e Christensen, que foi para o Barcelona. Muito bom o mercado da bola para o Chelsea. Ainda na Inglaterra, agora a gente vai partir para o Liverpool, que ao que tudo indica, ainda nesses últimos dias de janela, vai tentar a contratação de um meio-campista. Isso foi informado pelo próprio técnico Jurgen Klopp, que acabou, inclusive, confirmando que sim, está se contradizendo. Sim, sou a pessoa que disse que não precisamos de um meio-campo. Todos vocês estavam certos e eu estava errado. Agora vamos focar no meio-campo. Vamos contratar alguém, mas precisa ser o jogador correto. Nesses últimos dias, dois jogadores têm sido apontados como possíveis reforços para o meio-campo do Liverpool. Um deles é o meio holandês Frank de Jong do Barcelona, porém, hoje ele não pensa em deixar o clube catalão. Um nome que vem ganhando bastante força nas últimas horas é, do meio a inglês, Judy Bellingham, de 19 anos, do Borussia Dortmund. Essa informação foi divulgada pelo portal Football Insider, que garante que Bellingham pode até não ser contratado nessa janela, mas, no máximo, ele irá se juntar aos Reds em janeiro de 2023. Aproveitando que eu falei sobre o De Jong, o futuro do De Jong realmente deve ser ainda no Barcelona. Apesar das tentativas do clube catalão de negociá-lo nessa janela, em nenhum momento ele pensou em sair, porque ele realmente se sente muito bem jogando no time do Camp Nou. E agora a informação que vem do jornal Catalão Esporte é de que o meio de 25 anos, além de querer permanecer, vai tentar ajudar o Barcelona. Hoje, ele tem o maior salário do elenco disparado, então ele vai sim aceitar uma redução salarial para que ele possa permanecer e, ao mesmo tempo, ajudar ao clube. Fechando o vídeo, agora nós vamos falar sobre o futuro do atacante brasileiro Antony, que tem sido, simplesmente, o dono das páginas de mercado da bola nesses últimos dias. Para quem não está acompanhando, o Manchester United, a pedido do técnico Eric Tenraghi, tem estado, desde o início da janela, muito interessado na contratação do Antony. Eles tiveram, na semana passada, uma oferta de 80 milhões de euros recusada pelo Ajax, e, nesta sexta-feira, a oferta recusada foi no valor de 90 milhões de euros. E, agora, o próprio Antony finalmente quebrou o silêncio e falou tudo sobre a sua saída do clube em entrevista ao jornalista Fabrício Romano. Lá, ele deu totalmente a entender de que sim, quer ir embora e sim, quer se juntar ao Manchester United. Então, vamos às principais declarações que ele deu nessa entrevista exclusiva. Desde fevereiro desse ano, meus empresários vieram a Amsterdã para informar ao Ajax do meu desejo de deixar o clube para partir para um novo desafio, e informar que os clubes viriam. E, com eles, certamente, uma grande oferta. Em junho desse ano, interrompi minhas férias e vim pessoalmente falar com os diretores do Ajax, incluindo o novo treinador, sobre o meu desejo de sair, e que eles deveriam considerar essa possibilidade, porque era um projeto para duas temporadas. Não estou pedindo para o Ajax me liberar. Estou pedindo para que me vendam com a maior proposta da história por um jogador do campeonato holandês. Tenho insistido nesse tema desde fevereiro, para que o clube possa reconstruir o time com tranquilidade. Ainda existe a expectativa de que, até o fim da janela, o United possa fazer uma nova proposta por Anthony no valor mínimo de 100 milhões de euros. Vamos ficar atentos. Mas, realmente, após essas declarações, vai ser muito difícil o time holandês não negociá-lo. Então, bom, galera, esse foi o vídeo desse sábado. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar o like, porque ele fortalece demais o meu trabalho. Se inscreva e aí, todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades aqui do canal. Compartilha, põe a sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E, claro, você que nesse final de semana quiser fazer uma grana apostando nos jogos da Europa e também do Brasileirão, só clicar no primeiro link da descrição para você conseguir fazer o seu cadastro na casa parceira, a BR4BET. Lembrando que lá eles vão dobrar o seu primeiro depósito até 300 reais, se você quiser. Basta colocar no seu cadastro o cupom BR4BET100. Valeu? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Vagueira aqui, valeu, falou e fui!